A gente fala de esportes, Tóquio será a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2020. E uma das novidades da disputa na capital japonesa serão as medalhas que vão premiar os atletas. As premiações tão cobiçadas pelos atletas serão forjadas a partir de metal reciclado de telefones celulares e eletrodomésticos, descartados pelos consumidores japoneses. A ideia é a de que todos se sintam colaboradores dos Jogos. Através da reciclagem podemos limitar o nosso uso dos recursos indispensáveis ao mundo. Eu acho que isso é um plano maravilhoso e a sensação será de que essa medalha foi feita com a contribuição de todos nós. O comitê organizador da Tóquio 2020 espera reunir até 8 toneladas de metal, 40 quilos de ouro, 2.920 quilos de prata e 2.994 quilos de bronze. A partir de telefones celulares desatualizados e pequenos eletrodomésticos para serem fornecidos por pessoas em todo o Japão. Essa será a primeira vez que as medalhas de Jogos Olímpicos serão feitas de material reciclável. Ao todo, 2 toneladas de metal suficiente para fazer todas as 5 mil medalhas olímpicas e paralímpicas da disputa no Japão. As caixas de coleta serão instaladas em escritórios e lojas de telecomunicações que vão se associar ao projeto.